Pessoal, chegando aí com mais um vídeo para vocês, 29 graus a temperatura, 17h26 horário de Brasília, 16h26 horário do Mato Grosso, pessoal, hoje dia 26 de janeiro de 2023, estamos aí na caminhada mais uma vez, de volta aí para Diamantino, vamos lá para Diamantino fazer um carregamento, antes que eu me esqueça, deixar aqui os meus parabéns aí para o Fábio, Fábio que é o esposo da Patrícia, a Patrícia que é a prima da Eliane, um abraço aí Fábio, meus parabéns para você, feliz aniversário na data de hoje, 26 de janeiro, muita paz, saúde e prosperidade, muita benção aí para você e sua família, que Deus abençoe, muito obrigado por tudo aí que vocês estão fazendo aí para a Eliane, né, muito obrigado mesmo aí de coração e feliz aniversário, que Deus te proteja aí e te ilumine eternamente aí, tá bom Fábio? Um abraço Fábio, um abraço Patrícia, muito obrigado a todos aí, e estamos aqui na BR-163, sentido Cuiabá pessoal, é, sentido Cuiabá, só que a gente vai para Diamantino primeiro, Cuiabá só depois, é finalzinho de semana está chegando, hein, hoje é quinta-feira pessoal, hoje é quinta-feira finalzinho aí do dia também de quinta-feira, já comecinho da tarde, né, quase já noite, faltando apenas trinta e dois minutos para as dezoito horas, vamos ver até onde a gente chega hoje, porque de Diamantino até, aliás, de Colíder até Diamantino são quinhentos e sessenta quilômetros, até agora só andei quarenta e quinhentos e quarenta quilômetros ainda, quinhentos e cinquenta quilômetros aliás, né, é, até em chão aí, mas vamos devagarote, né pessoal, não vamos com pressa, vamos tudo na tranquilidade, na paz, dirigindo aí com segurança, muita responsabilidade, vamos pegar a chuva aí para frente, que o tempo está ali para frente, está fechado, e essa pista aqui, ela é estreita, né, ela é estreita, tem que ter muito cuidado aqui. Pessoal, não esquece aí, hein, deixar o like para mim no canal aí, deixar o like, comentar, curtir, compartilhar, pessoal, vem aí em fevereiro, hein, é, em fevereiro tá aí, em fevereiro, vou lançar para mostrar para você, olha o tamanho da jiboia, nossa, deixa eu parar aqui, deixa eu parar aqui, vou mostrar ela ali para vocês, o tamanho da jiboia ali pessoal, vamos lá ver se a gente consegue gravar ela para vocês, ela tá ali na frente pessoal, ó, na pista ali, ó, olha aqui pessoal, andando no meio da rua, olha, olha o tamanho da bichona, 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 Sai da rua, meu. Como é que eu vou fazer para tirar esse bicho da rua? Olha só. Não tem nem um pedaço de pau para me jogar lá para fora. Não tem nem um pedaço de pau para me jogar lá. Vai para lá. Isso, vai embora. Vai embora para o meio do mato. Olha só, o bicho é bonito demais, né? É isso aí, pessoal. Não sei se eu consegui salvar a vida dela, mas é isso aí. Vamos que vamos. Eu consegui ver ela antes. A sorte que eu consegui tirar o meu caminhão dela e conseguir parar o caminhão. E tirar ela da pista. Ela vai atravessar aqui, ó. Eu acho que ela vai atravessar aqui. Acho que ela deve atravessar ali, ó. Eu espero que ela não volte para a pista de novo, né? É. Espero que ela não volte para a pista. Aqui, olha, é uma jiboia, pessoal. Baita de uma jiboia. Isso aí, meu povo. Vamos que vamos. Vamos lá, meu povo. Bora passar essa carreta aí. Isso aí, pessoal. Consegui salvar a bichinha, hein? Tirar a bichinha da outra pista. Ela andando de boa, pensando que é carro. Ah, vai para o meio do mato, bichinha. Jiboiona linda, né? Gente do céu. Eu não mato esse bicho de jeito nenhum. Se eu puder salvar, eu salvo. Eu não tenho coragem de pegar como muita gente pega. Porque esse bicho aí, a jiboia, pessoal, ela não tem veneno, tá? Ela não tem veneno. Vocês veem uma bicha dessa aí, não precisa ter medo, não precisa matar, porque ela não tem veneno, tá bom? É inofensivo. Ela não tem peçonha, tá? Tem muita gente que pega isso daí, pega na mão, põe no pescoço, né? Eu não tenho essa coragem. Mas eu consegui achar ali um pedaço de ferrinho ali e fui empurrando ela para ela descer o barranco abaixo ali. E ela desceu o barranco e se enfiou no meio da matinha ali. Espero que ela não queira retornar de novo na pista, né? Espero que ela não queira retornar. Mas vamos lá. Bora embora. Seguir em frente aí a nossa caminhada. KM 948, pessoal, da BR-163, 17 horas e 41 minutos, horário de Brasília, 16 e 41, horário do Mato Grosso, 26 graus a temperatura nesse momento aqui na BR-163, né? Estamos ainda aqui no município de Nova Santa Helena. E vocês viram aí, né, pessoal? Tamanho da bichinha que eu tirei da rodovia. É, a mãe da bichinha aí que eu salvei aí de ser atropelada, pessoal. Aquela aí tinha mais de um metro de comprimento, viu? Essa jiboiona aí, mais de um metro de comprimento, com certeza. Mas consegui salvar a vida da bichinha aí, consegui fazer que ela saísse da pista e descesse o barranquinho ali e se enfiasse no meio do mato. Espero que ela não mude de ideia e queira voltar, né? Espero que ela não mude de ideia e queira voltar, né? Queira voltar pra atravessar. Porque não é todos aí que vai respeitar ela não, tá bom? Mas, deixo aqui, pessoal, a notificação pra vocês. Quando você estiver em rodovia e ver um animal desse daí, não mate não, tá? Se você tem medo, tenta desviar dela, né? Tenta desviar, mate não. O bicho é um ser vivo também e ele tá no habitat dele, né? Ele tá no habitat dele. É a rodovia que cruzou a casa dele. Então, não mate o bichinho, não. Deixa o bichinho embora. E outra, você viu lá que ela não é brava. Eu mexi nela e ela não ficou em posição de ataque. Em nenhum momento ela entrou em posição de ataque pra mim. Certo, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Agradecendo aí a todos vocês do canal. Muito obrigado a todos. Limite de município, Nova Santa Helena e Itaúna. Itaúba. Daqui pra frente já é Itaúba, pessoal. Daqui pra trás é Nova Santa Helena. Certinho, meu povo? Então, encontrou um bichinho desse na rua? Não mate não. Deixa ela seguir o destino dela. Tá bom, meu povo? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.